Destaques do momento a 8SE.com, Rafaela Teles Apostos. Rafaela, por gentileza. Oi Sérgio, eu volto com mais um destaque do portal 8SE, porque os moradores da Ocupação Merém, que fica localizada no município de Nossa Senhora do Socorro, se reuniram hoje pela manhã em frente à sede do TRT, aqui em Aracaju, em busca de uma negociação com a Justiça sobre as terras que eles moram, já que uma fábrica de cimento será reativada na localidade e eles podem perder as suas residências. Nós estamos conferindo um pouco das imagens dessa manifestação que começou por volta das 7 horas da manhã, mas em uma conversa com um dos manifestantes mais cedo, ele reforçou a intenção dessa iniciativa, que é buscar algum tipo de articulação entre a Justiça e os populares para que eles não saiam no prejuízo em relação às suas moradias, já que estão no local há cerca de 7 anos. A audiência do TRT começou por volta das 7 horas da manhã, nós entramos em contato também com o tribunal e foi informado em que uma nota será divulgada no site deles após essa reunião. Sérgio? Gentileza, volta rapidinho nos informando, nos atualizando mais, Rafaela, sobre os destaques do nosso A8SE.com. Muito obrigado, querida.